Olá! Você é uma menininha ou um menininho que gosta de K-pop? Você gosta de cultura coreana e pop coreano? Então você está no lugar certo, porque esse canal é o fã-clube número 1 do grupo BTS. E eu não sei se você conhece ou você já ouviu falar de imagines, que são umas imagens com um pequeno texto que serve pra você imaginar uma situação entre você e o seu ídolo. Eu fico até envergonhado de falar sobre isso. É como se fosse um pedaço de fanfic, só que numa imagem, e você tem que imaginar... Vocês vão entender, vocês vão entender. Você. Sai, Jung Kuk, por favor. Você me deixou triste de verdade. Você fecha a cara e tira a mão dele do seu corpo. Você tira a mão do Jung Kuk do seu corpo. Para de graça, vem cá, vem. Ele começa a beijar seu pescoço e você o afasta. Nem tudo se resolve em sexo, você diz. Olha só, cara. Isso aqui é muito bom. Essas imagens são sempre o Jung Kuk ou outras pessoas japonesas que cantam querendo comer você e você não quer dar. É basicamente isso. Jung Kuk, você tem certeza que vai recusar isso daqui? Foto. Tudo bem, queridinho, que os jogos comecem. Caralho, Jung Kuk é um belo de um macho escroto, não é mesmo? Ele fala, você tem certeza que você vai recusar isso aqui? E manda uma foto da pica. Ah tá, então começa pedindo desculpas por excluir a memória do meu celular inteiro. Ele sorri sem graça. Essa é a cara dele. Essa é a cara dele depois de mostrar o pau pra você. Bom, eu acho que deu pra entender. Ou não deu pra entender, porque nem eu entendi direito isso aqui. Mas um imagine nada mais é do que você se imaginando com o seu ídolo. Na maioria das vezes de forma sexual. Porque essas meninas de 14 anos querem muito dar pra esses coreanos. Apesar disso ser ilegal, elas querem muito cometer essa ilegalidade. Imagine que você chega em casa e Jung Kuk-chan está te esperando no sofá. E ele está lá, olhando pra você, enquanto mexe no seu celular. E exclui todos os seus contatos e as fotos de outras pessoas que você pode possuir. Ah, esse é o meu danadinho do Jung Kuk, né? Todo, ah, abusivinho. Ele é tão lindo quando está com ciúmes. Ele é tão lindo quando raspa minha cabeça. E me chama de vacilona. Imagina o Jung Kuk chamando a namorada de vacilona. Vacilona Chan. E raspando a cabeça dela. E acendendo um bong de maconha. Esse foi o meu imagine pra você aí. Espero que você esteja molhadinho de tesão pelo Jung Kuk. Ele está bravo. SN. SN significa seu nome, pra você que não está inteirado no mundo dos imagines. Amor, você ainda está bravo? V. Hum. SN. Alguma hora você vai ter que falar comigo. V. Mas agora não é a hora. SN. R-S-R-S. Você falou. V. Esqueça. Eu não disse nada. E a cara do V. Esse é o V. Esse é o tal do coreano que se chama V. E ele está V-Face agora. Hum. Ele percebeu que foi enganado por uma garota de 13 anos. No qual ele mantém um relacionamento amoroso por algum motivo. Vamos ao nosso próximo imagine. Suga, eu vou sair. Aonde você vai? Vou em qualquer lugar. Pelo jeito você não está merdando atenção. Você está aí querendo dormir. Ah, você vai mesmo merdeixar. Por que mer? Você vai mesmo merdeixar sozinho. Faz biquinho fofo. Você ia saindo. Caralho, que pessoa analfabeta, velho. Você ia saindo, mas ele puxa seu braço pra cama. Dormir comigo, amor. Prometo quando a gente acordar, passo a noite toda com você. Ele beija sua testa e vocês dormiram. Oh, mas que fofo manter um relacionamento com o Suga do BTS. Pra mim, todo coreano é do BTS. Não importa. Pra mim, o grupo do BTS tem 50 membros. E são todos os dançarinos de K-pop. Meu Deus, essa imagem. Ele vê você após o término do relacionamento. Jung Kuk. Aonde você vai, Roseok? Você está quase chorando. É porque a SN também está aqui. É porque a Insira Seu Nome Aqui está aqui também. É que ela ainda mexe muito comigo. Eu entendo como é. Mexer com os sentimentos do Roseok. Você finalmente aceitou sair com o Suga. Olha só, é o Suga novamente. Para você, ele era apenas um bad boy idiota. Mas muito gato. Fico feliz que você finalmente aceitou sair comigo. Ele dizendo. É, não sei porque eu aceitei, mas até agora eu estou gostando do passeio. Você está gostando de ficar comigo. É, eu sou o Suga-kun. Suga-ku. Se bem que poderíamos ficar de outro jeito. Uh, depois eu que sou o bad boy pegador. Realmente, mas que tal perder essa fama de pegador e só me pegar a partir de agora? Sei que vai gostar, não vai se arrepender. Que legal, né? Nada constrangedor ler isso aqui. Você. Eu já te disse para não usar essa roupa perto de mim. Não gosta de policiais? Foto. Não como você, policial Geon. Porque você me deixa louca para ser presa. Então você está presa. E você tem o direito de ficar caladinha. E essa é a cara que o Geon faz para você. Eu não sei quem é Geon. Mas deve ser o Geon-cook. Todos eles se chamam Geon-cook. Geon-cook. João-cook. Você está numa chamada de vídeo com ele. Amor, vou te mostrar nossos filhos. Você mostra pacotes de açúcar. Ele ri. Engraçadinha. Se chama União. Açúcar União? Sim. Tanta União e a gente separado. Você não disse isso. E essa é a cara do MD. MD não. YG. Eu não sei. Eu não sei o nome desses coreanos. Mas a mina estava numa videochamada com o YG. E aí ela pegou um pacote de açúcar União. E falou. Essa é a união que existe entre nós. Seu coreano safado. Baby Girl. Lacinho, lacinho. Se você rebolar. Quê? Se você rebolar direitinho. Dead vai te dar um presente. Disse o coreano. Você. Quero um pirulito. Eu tenho um especial. Nossa. Que alusão a pedofilia. Tão fofa que foi postado aqui. E agora a gente vai ver um Imagine do Nial. Do One Direction. Porque também chega desses orientais. A gente também tem que falar sobre One Direction. Porque eles também são lindos. E isso é tudo que importa. As pessoas serem bonitas. Isso é tudo que importa. E mais nada. Você. Eu estou preocupada com o Nial Jr. Por que amor? Nial, esse garoto não para de comer. Daqui a pouco está virando uma bolota. Por que essa menina se imaginou numa situação onde ela tem um filho com o Nial do One Direction e esse filho está se tornando obeso? Amor, ele está em fase de crescimento. Você ia argumentar até que o Nial Jr. entra na sala e olha para o Nial Jr. Nial Jr. Papai, vamos ver quem come mais em menos tempo? Boa ideia, filhão. Eles foram correndo para a cozinha, pegando tudo que é comida pela frente. Você suspirou, pegou sua bolsa e foi ao mercado. Compraram a comida para o dia seguinte. Caralho! Que imagem é isso? Que fanfic é essa? A menina, ela tem o sonho de casar com o Nial e ter um filho obeso. E ela gosta de viver um dia a dia onde ela só compra comida dia após dia. Ok, então. Ok. Depois da Sugar Baby, do pirulito e de outras coisas estranhas que a gente viu, isso aqui não é nada demais. Vocês estão conversando. Quando chegar em casa, eu só quero tirar essa roupa apertada e... NJ, te olha malicioso. Foto. Essa é a foto dele te olhando malicioso depois que você falar que quer tirar a roupa. Tá me olhando assim por quê? Tirar essa roupa apertada e o quê? Tomar um banho para dormir. Ah não, amor, você queimou meu filme. Cruzou os braços. Sua mente precisa de uma faxina. Ri e beija o canto da boca dele. É o que eu tô falando, cara. Metade dos imagines, nós meninos imaginando que os coreanos que elas amam são uns psicopatas maníacos sexual do caralho. XX. Meu Deus, quem é XX? É o Extentácio? Extentácio não morreu! Então só o G-Hope está comprometido? Os meninos concordam. Se chama seu nome. Ele sorri sem jeito. É oriental? Oh não, é ocidental. Tá aí uma pergunta super comum que alguém faz quando alguém tá namorando. A sua namorada é ocidental? Então vocês preferem as ocidentais? Todos concordam. Então o JM diz, digamos que as ocidentais sejam como a cor do cabelo desse Jung. Quentes. Ai meu Deus, com vontade de morrer, cara. Bom, a gente já viu alguns imagines sobre BTS e Nial do One Direction. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos fã clubes dos irmãos Bert pra ver se a gente encontra alguma coisa desse tipo. Então vamos lá. E uma das coisas que eu mais gosto nos fã clubes do Bruno Bert e do Lucas Bert são os nomes desses fã clubes. Bertinarticas dos Bert, surtada dos Berts, filha do Lucas, debochada dos Berts, por algum motivo na foto tem uma mina chupando um pinto roxo, sei lá. Baiana dos Bert, baiana dos Bert, foda-se. Almocinho do Lu, almocinho do Lu, foda-se. Essa frase tá numa imagem de um cara que faz 10 cirurgias plásticas por semana. Muito bom essa motivação aqui. E a foto do Bruno Bert, o maior cheirador de cocaína em cu de travesti que existe. Falando de amor e de se apaixonar numa frase motivacional. Existe arrependimento pra cada coisa que deixamos de fazer por medo. Mas quem que é esse cara? Esse aqui não é o Lucas Bert. Ou é? É o Bruno Bert e um moleque aleatório que eu não sei se é o Lucas. Sua mania, minha mania. Seu vício, o meu vício. Se invadir, eu sou diferente. Eu sou viciado em Bruno Bert. O que são as sete maravilhas do mundo comparadas a vocês? Ai, ai, uuuh, meu coraçãozinho. Sou fã de um príncipe que me faz feliz todos os dias. Se a gente cair, eu levanto vocês. Se a gente chorar, eu enxugo suas lágrimas. Se o mundo virar contra a gente, então eu e vocês contra o mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você não tenha odiado, na verdade. Se inscreva aí no canal se você for novo. Se proteja contra o coronavírus. Não saia de casa. Permaneça aí na sua casa, batendo punhas o dia inteiro. E é isso. Espero vocês em um próximo vídeo e até mais.